O que é isso? Olha! Ele fez! Ele vai ser de ódio! Ele... Ele... Ele vai ser de ódio! Ele vai ser de ódio! O que é que está? Tá, tá! Tá, tá! Tá, tá! Sim, tá! Cabanas... E ciclisto! Nem deite... Escudo... O que é o pedido... Os yeris foram... Peu-pá! Ah! 23000% Vem! Porra, Marcos! Terminou essa pressão! Falaram uma hora, cara! Preparam pra tudo! Caralho, amiguinhos! Fale o caralho! Tá entendendo! Vem! Porra, velho! Vai! Boa! É, não! Então manda devagar, cara! Então vai receber devagar se mandar devagar! Porra! Não manda bola porra, não! Ah! Vai! 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 Vem! Vai! 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 Vai, 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 vai! 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 Vai, vai, vai!